oi 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 gente sejam bem-vindos ao meu canal eu sou a nath e no vídeo de hoje eu vou levar vocês para passar o final de semana junto com a gente agora são 6 e 20 da manhã e sim estamos acordados em plena 6 da manhã no sábado e estão vindo fazer uma atividade diferente ali pela primeira vez uma aula experimental de beach teams e se der eu mostro um pouco para vocês aqui depois vão mostrando aí o que acontecer ao longo do dia vai ter faxina hoje aqui em casa que é o dia que a gente consegue separar para fazer isso amanhã vou preparar as comidas da semana então vou trazer mais uma inspiração de cardápio aqui para vocês então vão acompanhando aí que eu vou mostrando tudo e já tomando meu super coffee e bora E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos chegar em casa, passamos para tomar café da manhã E já vou aproveitar que estamos de roupa de treino Para dar uma geral aqui nessa casa A gente precisa fazer isso durante o final de semana Inclusive, olha, aquele banheiro A gente precisa fazer isso durante o final de semana Porque é quando a gente tem tempo Mas a nossa premissa aqui é não levar tanto tempo assim fazendo isso Então a gente vai se dividir aqui Matheus fica ali em sala e varanda E eu vou cuidar aqui quarto e banheiro Hoje eu realmente preciso lavar esse banheiro Muito, muito, muito bem lavado Tratar roupa de cama e por aí vai Já tirei a roupa de cama Já vou aproveitar para colocar para lavar Já coloquei a roupa de cama para lavar E agora vim com os produtos de limpeza para o banheiro e aqui para o quarto Daí eu vou começar aqui no quarto Passando pano no que precisa passar E limpando o chão Depois eu entro no banheiro, que é onde vai molhar E depois, por fim, o box, que aí eu já entro para tomar banheiro Gosto de vir para fazer a faxina com todos os produtos que eu vou precisar Daí aqui tem o desinfatante diluído que eu gosto de usar no chão para passar pano Ao invés de balde eu utilizo o desinfatante já diluído Aí aqui tem cife, detergente, tato para o vaso Aqui é também desinfatante, eu gosto de usar para passar em cima da superfície Aqui é tira limo Aqui é um borrifador que eu gosto de misturar o detergente E aí fica mais fácil de também jogar nas superfícies E aqui os paninhos Eu já até postei num shorts aqui recentemente Uma dica para limpeza e uma delas é você separar os panos por cores Então tudo que é verde aqui em casa é banheiro Então tanto a bucha quanto o pano E aí esse que está desbotado propositalmente eu uso para vaso sanitário Ou se não esse, aqueles panos que já são descartáveis Aqui é luva e todos os panos que são roxo, rosa aqui em casa são para superfícies gerais E a bucha clássica aqui também é a nossa bucha de vaso sanitário Então é a única que a gente utiliza na superfície do vaso sanitário Agora bora aqui para o banheiro, vida real total aqui Aqui já estão os produtos que eu mostrei para vocês Ali tem algumas coisas que ficam aqui em cima mesmo Mas tem coisas demais E uma coisa que eu sou completamente triste nesse apartamento é o box Deixa eu mostrar aqui para vocês Esse aqui é o estado do box aqui do apartamento Para vocês verem, ele está bem manchado, está vendo? Eu chamei inclusive uma empresa para vir fazer a faxina aqui do apartamento Antes da nossa mudança E nem a empresa conseguiu limpar Eu já testei passar bombril, passar sifre, vinagre, carbonato de sódio Comprei até um removedor que está ali do outro lado Para passar aqui também e nada resolveu Então se vocês tiverem alguma solução aí Algum produto, eu acho que precisa ser um produto muito forte para limpar Eu agradeço O primeiro passo aqui vai ser tirar tudo desse banheiro Para a gente poder passar o aspirador e começar a limpeza Pronto Aqui já esfreguei o chão O vaso sanitário aqui em cima E agora eu vou finalizar passando álcool em tudo E na hora do banho eu finalizo dentro do box E está pronto Aproveito para subir aqui nas paredes também com o álcool E agora vem a hora de finalizar o chão E agora vem a hora de finalizar o chão Que eu já tirei bastante aqui do excesso de água Vou tirar um pouquinho mais Vou tirar um pouquinho mais seco aqui Com o paninho mais seco também Eu vou passar aqui no armário Porque é inevitável Espingar água Um pouquinho de álcool também E agora gente Aqui no chão Na hora de passar pano É só para finalizar Vou basicamente secar o chão E aí eu já deixo aqui No borrifador Desinfatante diluído Que aí é mais fácil Eu só borrifo no chão E finalizo passando o pano É como se fosse um mop spray Mas como eu não tenho a mop Eu faço dessa forma E dá super certo Pronto, banheiro limpíssimo O chão brilhando Aqui em cima já tudo no lugar Ali porta, escova de dente Esse shampoo e condicionador já vou levar para o banheiro Aqui uma bandejinha com as coisas que eu uso mais no dia a dia E uma curiosidade que Eu e o Matheus não usamos o mesmo banheiro no dia a dia A gente profere separar Então ele fica com o banheiro social E eu uso a suíte O box foi o máximo que eu consegui Mas tá vendo que ele ainda fica Desse jeito Muito encrustado assim Realmente não sei como resolver isso Se você tiver uma solução Deixa aqui para mim Esse aqui foi o máximo que eu consegui A vassoura tá ali ainda Porque eu vou entrar para tomar banho Termino de estragar o chão ali E limpo a vassoura Deixo ela sem resíduos de sabão E depois eu arrumo Os produtos ali também Dá a impressão que tá sujo ainda, né? Isso é triste Mas tá bem limpinho Eu esfreguei bastante Passei removedor Depois eu passei cifre Depois eu passei detergente E ele continuou assim, ó Como tá Mas com esse parte Enquanto isso aqui na sala Já está tudo Limpíssimo também Matheus colocou tudo em ordem Limpou o tapete Que amanhã já vai estar podre Porque solta bastante pelo das gatas Aqui fora também Mesinha limpa Gente, essa planta morreu Eu preciso dar um jeito nela Temos uma gata aqui E casinha Em ordem Pronto Eu corto em ordem Cama arrumada E queria mostrar esse arming aqui pra vocês Tem essa caixa, gente Que tá aqui Tá vendo que ela é exatamente do tamanho Desse espaço aqui Da minha mesinha de cabeceira E eu uso pra colocar roupa suja Porque não tem outro lugar aqui No quarto Que dê pra fazer isso Aí chegou essa caixa de Encomenda E aí eu fiz isso Só que eu quero Arrumar Né? Comprar outra Que Caiba aqui nesse espaço E que não seja uma caixa de papelão Aqui temos toalhinha nova Daí eu gosto de borrifar Essa misturinha que é amaciante Amaciante, álcool E água Aqui Na de rosto também E Na cama Poucas coisas na vida São melhores do que Tomar banho num banheiro limpo E depois deitar pra descansar Colocar a perna pra cima Na casa Limpíssima Em ordens Acabei de tomar banho Agora eu vou Ler um pouco E logo mais E logo mais Vou parar pra almoçar Agora são Meio dia Exatamente E aí logo mais Talvez Doze e meia Uma hora Eu pare pra almoçar A gente vai comer marmita mesmo Porque de noite A gente vai sair E equilíbrio, né? Já aqui sobrou Marmitinha A gente não comeu Todo na semana Vamos Almoçar hoje E mais tarde A gente sai Olha aí Olha aí Ninguém vai assistir Meu vídeo agora Você não vai ver? Então corre Vai, vai virar Vai virar Virou Virou Desistimos de comer marmita Viemos almoçar aqui No restaurante O dia tá bem Bem bonito Pra gente ficar em casa Vamos Sabadar Estou prontíssima aqui Pra gente sair Vamos ali no barzinho Tá bem claro ainda Mas já são Seis e meia Mais ou menos Ó De dia É um vídeo Tchau Tchau Tchau. E aí galera, agora domingo, nove da manhã, mostrei já algumas ceninhas aí pra vocês do que eu fiz nessa manhã, então o nosso mercado já chegou, já vou mostrar pra vocês o que é que eu comprei aí pra essa semana. Então vamos, café da manhã, já tomei banho, estou prontíssima aqui pra começar o dia e vou começar dando uma ordem aqui, dando uma geral, dando uma organizada nesse quarto e logo mais eu já vou começar os preparos da comida. Que hoje eu queria fazer um pouco mais cedo pra eu ficar com a tarde livre. E aí eu vou mostrando pra vocês também assim que eu for lá pra cozinha. Agora, bora arrumar esta cama. As compras do mercado chegaram, estão aqui, agora eu vou tirar tudo das sacolas e já separar o que é que eu vou utilizar pra fazer as comidas de logo mais. Começando por aqui, o que é que temos? Temos maminha, que eu vou fazer, tem duas peças aqui, que eu vou fazer carne de panela pra essa semana. E aqui tem pedacinhos de sobrecoxa. Eu nunca tinha ouvido falar desse corte, mas pelo que eu entendi é um pedaço da sobrecoxa. E aí eu vou fazer também, eu comprei esse principalmente porque eles já estão em pedacinhos pequenos e vai facilitar o preparo. Do lado de cá, o que é que temos? Abóbora, cabotiá, temos cenoura, abobrinha, tomate, shimeji, tomate cereja, mandioca, mamão, cebola roxa e cebola branca, pimentões, batata inglesa, tomilho e alecão, laranja, a salada que eu consumo durante a semana, mozzarela de búfala e ovos. E aqui nessa sacola que não coube aqui em cima, temos o pão, que eu consumo todos os dias, aqui temos farelo de aveia, vinagre, leite de aveia, que eu geralmente tomo, sprite 0 e comprei essa maionese aqui pra experimentar, que é com alho tostado e ervas. Eu acho que é muito bom. Vou provar e depois conto aqui o que é que eu achei. Pronto, gente, já estou aqui na cozinha pra começar os preparos. Agora são exatamente 11 horas e a gente vai começar aqui a colocar a mão na massa. E antes de começar a mostrar aqui os preparos, eu queria agradecer muito todo mundo que assistiu o meu último vídeo. Eu não esperava de coração que chegassem tantas pessoas, então recebi muitas dúvidas, muitos comentários positivos. E até por isso que eu resolvi trazer mais uma inspiração aqui de cardápio pra semana. Acho que a primeira coisa, assim, que as pessoas perguntaram bastante foi sobre o fato de eu armazenar na geladeira e não no congelador. Sendo bem sincera pra vocês, gente, eu não sou muito fã de comida congelada. Se for o que vai facilitar a nossa rotina, tudo bem, eu faria e comeria tranquilamente. Mas se eu puder escolher não congelar, pra mim é melhor. E por isso que eu prefiro fazer toda semana. Então eu separo aqui duas horinhas, três do meu domingo pra fazer isso. E pra mim é tranquilo e a comida fica conservada tranquilamente na geladeira. Óbvio que uma comida de dois, três, quatro dias na geladeira não é a mesma coisa de uma comida fresca feita na hora. Mas não dá pra eu fazer comida todos os dias e comer todos os dias. Então a gente faz o que a gente pode, com o que a gente tem da melhor forma possível. E pra gente atende super bem. E aí eu vou mostrar aqui pra vocês que no domingo passado, então tem sete dias que eu preparei as marmitas. E sobraram algumas. E aí eu vou mostrar pra vocês como é que tá, sem nenhum indício de estarem estragadas. Aqui, essa foi a marmita que a gente fez aqui na semana passada. Ela tem arroz, grão de bico, cenoura e peixe. Ela não foi congelada em momento nenhum. E ela não tem nenhum sinal de que tá fora da validade. Inclusive, muito provável que esse aqui seja o nosso almoço de hoje. Pra que, de fato, aí não fique mais dias na geladeira e acabe estragando. Mas tá aqui, ó. Perfeito. Armazenando apenas na geladeira. Deixando o mais próximo possível da saída de ar. E é isso. Perfeito, incrível, maravilhoso. Chega de blá blá blá, bora começar a cozinhar aqui. Hoje eu não vou fazer a quantidade de comidas que eu fiz no vídeo que eu mostrei pra vocês. Eu vou reduzir um pouco. Porque na semana passada eu fiz carne moída e sobrou. E aí sim ela tá congelada no congelador. E se for necessário eu descongelo pra começar a semana. Sobrou um pouco de feijão também, né, do preparo que eu fiz, que mostrei aqui pra vocês. Então também tá congelado. Então por esse motivo eu não vou fazer tantas opções assim pra essa semana. Eu escolhi fazer duas proteínas. Então eu vou fazer sobrecoxa de frango e carne de panela. De legumes. Eu gosto de fazer pelo menos três opções. Eu vou fazer uma variedade de legumes assados. Também vou mostrar pra vocês. Fica incrível. É uma forma maravilhosa de consumir legumes no dia a dia. E aqui de carboidrato eu vou fazer arroz e purê de batata. Que é o que pra gente funciona aqui super bem. Já de cabelo preso, prontíssima. Bora começar a cozinhar? Eu vou começar aqui agora com a marinada do frango. E aí eu vou deixar descansando enquanto eu faço outras coisas. O meu corte de frango preferido é a sobrecoxa. É onde eu acho que tem mais sabor. É suculento, macia. É o que eu gosto mais. E eu gosto muito de fazer a sobrecoxa desassada, cortadinha, pequena. Como esse preparo que eu vou mostrar aqui pra vocês. Daí eu achei esse corte aqui. Que pelo que eu pesquisei não conheço, nunca comi. Mas pelo que eu pesquisei é uma parte que tem bem perto da sobrecoxa do frango. Então eu vou testar, vou fazer aqui. Eu comprei principalmente porque ele já vem todo cortadinho. E já vai facilitar aqui o meu processo. Conto pra vocês se é realmente gostoso ainda nesse vídeo. Eu gosto sempre de usar uma fonte ácida. Então pode ser o limão, pode ser a laranja. A laranja eu gosto muito, porque dá um sabor bem especial. Temperos, né? Então pimenta do reino, páprica, cúrcuma. Tem uma infinidade aí que pode ser utilizada. Mas o que eu gosto mais é sempre laranja, mostarda, azeite e temperos. Agora aqui dentro eu vou colocar uma colher de mostarda. Pimenta do reino. E sal. Resolvi colocar um pouco de mel também. Só pra dar um agridoce. E o azeite eu vou colocar direto no frango e depois eu misturo a marinada. Mas você poderia colocar o azeite aqui dentro também, sem problema nenhum. Pronto. Agora aqui eu vou reservar por pelo menos uma hora. E logo mais a gente volta pra terminar o preparo. Agora a gente vai aqui pro preparo dos legumes. Que é bastante volume e já desocupa aqui bastante. Mas antes eu já vou lavar isso aqui também, porque logo mais a gente vai utilizar. Pros legumes a primeira coisa que eu vou fazer é colocar essa abóbora no micro-ondas por mais ou menos sete minutos. Pra ela amolecer um pouco e facilitar o corte. Eu geralmente manuseio dessa forma e aqui dá super sério. Eu faço uns furos na abóbora. E geralmente eu coloco dez minutos, mas como essa abóbora não é muito grande, eu vou deixar por sete. A abóbora já tá ali, eu vou deixar reservada pra que ela possa esfriar um pouco mais e eu consiga cortar. Enquanto isso, vou cortar os demais legumes aqui pra já assar. A abóbora já tá ali, eu vou deixar pra já assar. Pra essa receita, essa parte que dá mais trabalho, que é cortar tudo. Aí aqui tem cenoura, tem abobrinha, tem abóbora, tem tomate e tem cebola. O meu problema aqui agora é que não tem uma assadeira que comporte tudo, mas eu vou dividir aqui em alguma. Daí eu vou misturar tudo, né, todos esses legumes. Temperar com azeite, pimenta do reino, sal, colocar um pouco de alho, tomilho, alecrim e forno. Coloquei todos os legumes aqui espalhados, porque eu não tinha uma única travessa que coubesse tudo. Agora a gente vai pro preparo da carne e vocês vão ver como é a carne mais fácil do mundo pra fazer. Vou começar cortando duas cebolas em rodelas largas. E agora eu também vou cortar os tomates em rodelas largas. E agora vamos cortar a carne em pedaços grandes. Vou cortar em pedaços grandes, seguindo aqui esse tamanho. E aqui no final eu corto em pedaços um pouco menores. Vamos para a montagem, que é a coisa mais fácil do mundo. Vou colocar no fundo da panela de pressão um fio de azeite. E vou fazer uma cama de cebola aqui no fundo também. Agora eu também vou fazer uma caminha com os tomates. Eu ia fazer as duas peças da carne, mas essa panela é bem pequena, mas eu ia acabar tudo aqui. E eu acho que já tem carne suficiente aqui pra semana também. Agora a gente vai vir com a carne e colocar aqui dentro, em cima dessa caminha aqui de cebola e tomate. Coloquei aqui a primeira camada, agora eu vou temperar. Pimenta do reino. Sal. E páprica defamada, que vai ajudar a dar uma corzinha também na carne. Mais uma camada de carne. E mais uma camada de tempero. Agora é só tampar a panela e colocar na pressão. Não precisa de água, porque a cebola e o tomate que estão aqui embaixo vão cumprir esse papel de soltar bastante líquido. Quando pegar a pressão, a gente vai deixar por 20 minutos e tá pronto. O cheiro disso tá incrível, mas ainda não tá bom. Eu vou colocar mais tempo aqui no forno pra continuar assando. Temos ali a batata, que tá cozinhando pro purê. A carne, que já tá na pressão. E os legumes no forno. Aí agora eu vou fazer o frango e arroz. E acaba. Vamos aqui pro frango. Agora são exatamente 13 horas. Eu já tenho duas horas que eu tô cozinhando. E já tá no final. Então, acredito que mais 30 minutos que eu já finalizo tudo. Coloquei aqui a quebrecoxa na panela bem quente. Não vou mexer, vou agarrar um pouquinho aqui ela fritando bem. Porque o objetivo é que ela frite e não cozinha. Daí eu vou fazendo isso aos poucos. O ideal era fazer naquela panela ali, que é a maior. Mas como tá com batata, eu tô fazendo nessa mesmo. Então eu vou precisar fazer em alguma vez. Então, assim que fritar esse pouquinho, eu reservo e vou fazendo isso até finalizar toda a quantidade de frango que eu tenho. Reservei a primeira parte do frango que tava aqui. Agora eu vou colocar mais. Aqui o resultado da carne. Ela vinta bastante água. Ponta da cebola. O legumes já ficaram prontos. O frango. Depois de pronto. Eu deixei ele com um pouco de caldo. Mas se vocês preferirem, podem esperar reduzir até secar. Aqui a gente tem a purê de batata. E aqui o arroz. Mostrei aqui pra vocês o resultado final das comidas. Depois sumi. Fui tomar banho. Acabei dormindo de tarde. Agora saí ali pra lanchar um pouco. São seis e meia mais ou menos. E eu vou finalizar colocando tudo nas marmitas. Vou mostrar pra vocês. Tchau. 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 Marmitas 100% finalizadas. Aqui é a pilha de almoço de Mateus. O meu almoço. Jantar de Mateus. E meu jantar. Acabaram essas vazias aqui. Eu coloquei nas de vidro. Que tinha aqui em casa. Hoje eu simplesmente arrasei na quantidade. Aqui é só caldo da carne. E sobrou um pouco de arroz. Mas de resto deu perfeitamente. Fechando o dominguinho. Com empanadas. Esse prate sem açúcar. Agora são nove e meia. Já vou me recolher aqui. Já jantei. Agora eu vou tomar banho. Escovar os dentes. Pra dormir. Porque amanhã. Por volta de cinco e meia. A gente já está acordado de novo. E eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar esse final de semana. Obviamente nem todo final de semana é igual. Mas eles têm elementos que se repetem em todos. Então sábado de manhã a gente sempre sai pra fazer uma atividade. Dessa vez foi o Beach Tennis aí pela primeira vez. Vamos ver se a gente engata e continua nisso. Tem um tempinho pra gente fazer uma faxina. Dar uma geral na casa. Que é quando nós dois temos tempo. Então o Matheus e eu nos dividimos aí nessa tarefa. E o preparo das comidas da semana. Que acontecem todos os domingos. Então deixei mais uma inspiração aí de cardápio pra vocês. Dessa vez eu levei três horas pra preparar tudo. Mas tá tudo pronto. Todas as comidinhas aí. Pra facilitar a nossa semana. E espero muito que vocês tenham gostado aí. De passar esse tempinho com a gente. Então se você gostou de acompanhar esse final de semana aqui com a gente. Não esquece de clicar no gostei. Deixa aqui embaixo o seu comentário. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus